O que é que é a hora? Eu sou uma missão Enfilei na cabeça Isso é fechê futuro Parece que é uma loucura Morena ganha meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver fechê futuro Põe por isso Rua é fúria Goda Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!